Enigma do Oriente Para mentalizar E vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Opção 1, Pombordira Cigana Opção 2, Sr. José Pilintra Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Dona Maria Padilha Opção 4, Sr. Tranca Rua Mentaliza a pessoa E vamos descobrir se ele ou ela Pensou em você no dia de hoje Tá bom? Bom, quero lembrar vocês da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é via gravação de áudio Ou gravação de vídeo pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos também Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Opção 1, Pombordira Cigana Opção 2, Sr. José Pilintra Para quem já teve relacionamento Opção 3, Dona Maria Padilha Opção 4, Sr. Tranca Rua Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa É uma pessoa que você está conhecendo Ou uma pessoa que você já conhece Ou um novo amor Pode ser seu novo amor Vamos dar início para quem escolheu a opção Número 1 Pombordira Cigana Se essa pessoa Que você já teve relacionamento Pensou em você no dia de hoje Mentaliza Será que essa pessoa já Pensou em você agora, nesse momento? Mentaliza aí, vamos ver Se ela pensou em você E como pensou também Vamos descobrir aqui Número 1, Pombordira Cigana Muito bom aqui, pessoal Olha a Pombordira falando aqui para vocês Eita, Lelê Então, pessoal, preste atenção Deixe-me falar para vocês aqui Se a pessoa pensou assim em você hoje Pensou com uma energia de te procurar Pensou com uma energia de voltar para você Pensou em você com uma energia No sentido de O melhor para vocês está por vir Essa pessoa aqui Ela pensou em você com uma energia de Bastante desejo sexual Uma paixão muito forte também Essa pessoa pensou em você Querendo te procurar Para tentar ter uma harmonia com você Entendeu? Essa pessoa sabe que tem que agir com honestidade Tem que vir demonstrar sentimentos Para poder equilibrar as coisas entre vocês Para poder estabilizar E trazer uma segurança Essa pessoa aqui gosta de você, tá? Pombordira Cigana sai aqui de novo Falando para você Que essa pessoa pensou em você Com uma energia de reconciliação Exatamente Essa pessoa tem desejo De tentar se reconciliar com você Por quê? Porque essa pessoa acredita ainda Que pode ter um recomeço com você Onde vocês consigam curar O problema que aconteceu E com isso trazer uma prosperidade De abundância de sentimentos Essa pessoa aqui Ela quer se envolver com você novamente Ela tem esse desejo de tentar Arriscar de novo Porque ela acredita que se ela arriscar Ela vai ter sorte Para poder vivenciar esse amor Que vocês sentem Por quê? Porque ela acredita ainda Que existe Uma chance de renovar as coisas Entre vocês E ela realmente Ela pretende vir atrás de você Ela pensou em vir atrás Para se declarar para você Só que ela existe Uma dúvida, né? Se você vai Recepcioná-la bem Se você vai tratá-la bem Se ela vier atrás de você Então por isso Que essa pessoa fica Em cima do muro Essa foi a opção número 1 Da Pombogira Cigana Não combinou com a sua história? Você acha que não tem nada a ver? Assista a opção número 2 Do Sr. José Pilintra, tá pessoal? Ou participe da promoção Onde eu respondo As 5 perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? A resposta é via gravação de áudio Ou gravação de vídeo, tá bom? Dada no mesmo dia Só com a sua energia, tá bom? Ou faça Ou Quero lembrar também Que fazemos, tá? Trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Ok, pessoal? Deixe o seu nome Para a corrente de oração Que a Pombogira Cigana Abençoe você E abençoe as pessoas Que você gosta Vamos também Para a opção número 2 A opção do Sr. José Pilintra, tá? Para quem já teve Relacionamento com essa pessoa Vamos ver com o Sr. José Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje E como essa pessoa pensou em você Como essa pessoa pensou Isso é mais importante também, né? Lembrando que a opção 2 São para pessoas Que já tiveram relacionamentos Salve, Sr. José Pilintra Luz dos meus caminhos Vamos ver Aqui já um sim absoluto, tá, pessoal? Opa! Eita, Liliana O negócio é bom, hein? Caramba! Pensou sim, gente Tava bom demais, né? Bom, aqui no número 2 Para você que já teve Relacionamento com essa pessoa Sim, ela pensou em você Pensou em te convidar Para o encontro Pensou em te ver Pensou em te encontrar Se a pessoa quando pensa em você Ela pensa com essa energia ainda Ela sente a sua falta Se a pessoa gostaria De te mandar mensagem Gostaria de conversar com você Para trazer uma harmonia Para te surpreender Para trazer uma estabilidade Para demonstrar para você Que ela tem desejo E que ela pensa em você Se a pessoa gostaria Que você soubesse Que ela não te esqueceu Nenhum só momento Apesar dos apesares Apesar de tudo Que aconteceu Se a pessoa não consegue Te esquecer Porque você tem Uma importância grande Na vida dela E ela sim Gostaria que você soubesse disso Ela gostaria de estar Vivenciando uma vida Com você nesse momento Com harmonia Uma vida tranquila Aonde vocês pudessem Se acertar Entendeu Essa pessoa sabe Que tem algum problema Com você Que tem que ser resolvido Mas essa pessoa Ela entende Que vocês tem Uma conexão ainda E que vocês ainda estão No caminho um do outro É por isso que essa pessoa aqui Tem toda uma energia De resolução dos obstáculos Para que vocês possam Ficar juntos Ela acredita na possibilidade Que as coisas ainda vão Melhorar para vocês Então Essa pessoa pensou Em você sim Pensou com uma energia De otimismo Pensou com uma energia De amor De uma energia De sucesso Seu Zé fala Que essa pessoa Ainda vai te fazer Um convite Tá gente Ela pensa Bastante nisso E tem esse desejo Ela está Ela está Vem planejando Esse convite Para vocês Poderem se acertar Muito bonita Essa tiragem Do seu Zé Tá Desde já Coloque o seu nome Nos comentários Coloque o nome Da pessoa Que você gosta Para que você participe Da corrente de oração E seu Zé Responda as cinco Perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp é o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Espirituais também A resposta da promoção É via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Ok? Opção três É a opção da Pombogira Dona Maria Padilha Vamos ver Que a Dona Maria Padilha Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Alguém que você Já conhece Alguém que você Está conhecendo Você está pensando Nessa pessoa agora Vamos ver Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Mentaliza a pessoa Traz energia Dessa pessoa Para cá Salve Dona Maria Padilha Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Então pessoal Presta atenção Aqui Claro que essa pessoa Pensou É uma pessoa Que pensa muito em você É uma pessoa Que tem um ciúme De você É uma pessoa Que ela fica Querendo estar Com você Ela sente vontade De estar com você Sempre Ela tem ciúmes De você Tem vontade De te proteger E tem vontade De ficar Nos seus caminhos Por que? Essa pessoa aqui Ela gosta de você Ela tem um desejo De ofertar estabilidade Ela sente muita vontade De te mandar mensagem Sente muita vontade De De Tipo Como eu posso dizer Ela sente muita vontade De estar junto com você Quase sempre Entendeu? Ela entende Ela entende Que você É a oportunidade Que ela tem Para amar de novo Para ter alegrias Para ter felicidade Para ter uma vida Diferente da vida Que ela vinha tendo Quando essa pessoa Pensa em você Ela sente uma vontade De iniciar a vida dela Na área amorosa Ela sente vontade Ela acende a esperança dela De ter momentos favoráveis Essa pessoa acredita muito Que ela vai alcançar O objetivo dela Com você Que ela vai ter felicidade Vai ter êxito E ter alguma coisa Com você Por que? Aqui Essa pessoa Quer iniciar Um ciclo com você Ela deseja muito Ter Realmente Essa Esse momento Com você De desejo Ela deseja Te fazer Algum tipo De convite Para vocês Saírem Essa pessoa Tem muito tesão Tem muita paixão Por você E veja Uma estabilidade Acontecendo Veja uma segurança Acontecendo Onde essa pessoa Vai demonstrar Para você O quanto ela gosta O quanto ela te admira E vem sim Um encontro Entre vocês Você vai se permitir Até o encontro Então essa pessoa Pensa em você De uma maneira amorosa Pensa em você De uma maneira De ofertar O que ela sente Por você Existe muito Sentimento Aqui Muita vontade De estar junto Existe muito Desejo E muito Ciúmes Essa pessoa É uma pessoa Ciumenta Deixe o seu nome Aqui para Dona Maria Padilha Te abençoar Abrir seus caminhos E para você Participar Para que as coisas Possam dar certo Nos seus caminhos Tá bom Lembrando a você Se essa tiragem Não combinou Com você Assista O montinho Do seu Tranca Rua Tá bom Ou participe Da promoção Das cinco Perguntinhas O whatsapp Está na tela Do vídeo São cinco Perguntas Pelo valor Simbólico Só com a sua Energia Não tem como Não dar certo A resposta É dada No mesmo dia Via gravação De áudio Ou gravação De vídeo Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Observe São quatro Senhor Tranca Rua Que seu Tranca Rua Abençoe A vida De todos Mentaliza Essa pessoa Que você Nunca teve Nada É uma pessoa Que você Conhece Ou que você Está conhecendo Ou até Um crush Uma pessoa Que você Deu uma Ficadinha Salve Seu Tranca Rua Vamos ver Agora Se essa Pessoa Pensou Em você No dia De hoje E como Ela pensou Canal Enigma Dolente Eita Você quer Saber se Essa pessoa Pensou Em você Muito 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 Bom pessoal Aqui Está muito Claro Que essa Pessoa Pensou Em você Essa pessoa Fica te Observando Fica te Vigiando É uma Pessoa Que Ela entende Que você É uma Pessoa Especial Para ela Ela entende Que você É um Presente Ela entende Que você É uma Coisa Que a Espiritualidade Está trazendo Para a Vida Dela Essa Pessoa Ama A sua Essência Essa Amizade Vai para Um Outro Patamar Porque Essa Pessoa Já tem Sentimentos Por você Ela Fica Planejando Coisas Com você Na Área Amorosa Essa Pessoa Aqui É uma Pessoa Que Ela Tem Até Medo De Te Perder Já Tá Essa Pessoa Aqui Ela entende Que Você É uma Pessoa Especial Essa Pessoa Aqui Ela Acredita Muito Que Se Ela Tiver Determinação Vocês Vão Ter Sim Algo Então Eu vejo Ela se Empenhando Tomando Coragem Para te Propor Alguma Coisa Muitos Vão Se Declarar Eu vejo Momentos De Paixão Momentos De Celebração Entre Vocês Onde Essa Amizade Vai Para Uma Nova Etapa A Espiritualidade Também Está Ajudando Vocês A Ficarem Juntos Essa Pessoa Gosta De Você Tem Sentimento Já Eu vejo As Coisas Indo De Uma Forma Realmente Mais Ampla Essa Pessoa Aqui Você Representa Para Essa Pessoa A Renovação Na Vida Dela Por Isso Que Eu Falo Que Vocês Vão Ter Sim Um Início De Alguma Coisa Seja O Que For Amizade Colorida Relacionamento Não Importa O Gostou Do Vídeo Compartilhe A Liga O Amigo Com A Sua Amiga Deixe O Like Ative O Sininho E Agradeça A Espiritualidade Coloque Seu Nome Para Corrente De Oração Para Que Seu Tranca Rua Abençoe Você Abra Seus Caminhos No Amor Faça De Você Uma Pessoa Cada Vez Melhor Canal Enigma Do Oriente Eu Sou Igor Silva Gratidão A Todos Um Beijo Enigma Do Oriente